Tô aqui na 2G Veículos, eu tava conversando com a Julinha, como é bom ter caminhonete, né? É muito bom, é muito mais alto, mais espaçoso, dá pra carregar todos os meus brinquedos, dá pra carregar mal, quando vai viajar é muito bom. É tudo de bom, e se você tá querendo uma caminhonete também, corre pra 2G, que eu tenho oportunidade pra você, viu? A primeira opção, Ju, é essa Hilux aqui, 2015 3.0, automática, 4x4 a diesel, tá pouco rodada pelo ano, vou te falar o preço no marco digital aqui, ó, 169,900. Meu Deus, tá bom demais, né? Agora, essa Maróquia aqui, você sabe que tá muito pouco rodada, fala pro pessoal, quantos quilômetros tem essa caminhonete? Apenas 43 mil. É, 43 mil quilômetros soldados essa Maróquia aqui na 2G Veículos, tá? Essa aqui é 2018, gente, e ela tá impecável, todas as revisões feitas na concessionária, também tá pouco rodada pelo ano, e vou falar o preço, também é 4x4 a diesel, automática, tá? 159,900, tá barato demais, não tá? Ah, não tá muito barato. Só não vai ter caminhonete, quem não quiser, né? É. Ó, pra fechar, Ju, vamos falar agora, sem ser de caminhonete desse Bravo aqui, sabe por quê? Esse carro tá menos de 50 mil reais. Sério? Sério, esse aqui é um Bravo Essence 1.8 2016, 46,900, gostou? Gostei, tá muito barato. Ó, gente, corre pra 2G Veículos, tem o carro que você procura e o preço que você quer. Vem realizar o seu sonho aqui, né, Ju? É. Vem pra 2G. Vem pra 2G. Vem pra 2G.